Tem um festival lá no Floresta, né, que eles fazem sempre na Semana Santa e eu vou estar tocando, fazer o tributo ao Led Zeppelin lá, né com a minha mesma banda, né, que é o Kleber Viveiros na bateria e o Vitor Fontenelle, então tá todo mundo convidado pra ir lá, vai ser legal inclusive na mesma noite teremos lá a banda Enfase fazendo The Doors é um festival basicamente cover, né e depois, e também teremos a Sabatage, fazendo tributo ao Black Sabbath então vai ser uma noite bem setentista, apesar do Doors ser mais 60, né Roberto? É, exatamente Olha aí, quem está na escuta, Clayton Bernardo de Moraes ouvindo o Encontro com Blues e participando aqui por meio do Facebook também o grande companheiro Charles, Bruce Ben, um grande abraço Charles e sempre acompanha o Encontro com Blues de vez em quando ele faz uma visita pra gente, né Roberto? Vem conversar aqui com a gente, trazer novidades também Charles é um dos parceiros colaboradores do Encontro com Blues Amigo da escola É Grande abraço aí Charles e aos ouvintes do Encontro com Blues Tu vai se fazer inclusive esse tributo a Led Zeppelin e o Led Zeppelin é uma grande influência sua, o Jim Page é uma grande influência sua em termos de guitarra? É, é demais Como guitarrista, é óbvio que a gente, eu pelo menos me habituei a ouvir muita gente Então, eu não fui um cara que, ah, eu tipo, gostei do Slash e vou ouvir só Eu sempre gosto de outros guitarristas e tal Mas os três grandes britânicos, Clapton, Page e Beck Esses caras realmente são as minhas maiores influências, né? Nos Estados Unidos tem vários outros guitarristas que eu curto Hendrix é o principal deles E muito assim, Mark Knopfler é um cara que me influenciou muito Porque eu tava, quando eu saí, eu na verdade comecei na noite tocando violão Tocando MPB E mesmo já na época que eu tocava MPB eu tentava incluir uns blues no repertório O pessoal achava estranho, isso era 93 mais ou menos Pra você ver como mudou as coisas, né? Na época a gente não conseguia tocar em bar, blues, não existia isso Mas enfim, e o Mark Knopfler foi um cara que me ajudou com essa transição De sair do violão e pela maneira como eu canto, né? Com as mãos limpas, sem palhetas Uma coisa bem natural pra mim Então, essa influência do Mark é muito forte também E dentro do blues, guitarristas, blueseiros, quais são os seus grandes heróis? Agora no blues, cara Engraçado que o B.B. Kinga, eu acredito que seja o guitarrista de blues mais importante da história Não por causa, não vou entrar em méritos, mas pelo nome, por tudo que ele se tornou E por toda a coisa que ele carregou ao longo da estrada Mas ele não foi de cara que me influenciou a tocar guitarra, bluese Dentro do blues não é um blues que eu admirava mais Hoje em dia eu admiro, né? Mas o cara que me chamou a atenção logo de cara foi o Fred King E a maneira, não só a maneira dele tocar, que é até um pouco simples, não é nada demais, nada de espetacular Mas a inteligência dele, que é a sacada como guitarrista Ele é um cara cheio de músicas instrumentais no blues, isso é raro Pouquíssimos bluesmen fizeram isso, né? Talvez só o Albert Collins É, o Albert Collins também tem bastante O Albert Collins também é um cara que me chamou muita atenção como guitarrista Eu acho ele bárbaro, assim, um absurdo, absurdo, o Albert Collins E, claro, não poderia deixar de faltar o outro King O outro King que é o Albert King Esse eu sou muito fã, assim, como guitarrista Ele é espetacular, toca com pouquíssimas notas Aqui e lá ele repete aqueles riffs, como é que chama? Os licks, né? Os licks, né? Que a gente chama, né? Que são aquelas frases que você, pra quem não sabe Você, aqui e lá, você repete essa frase no mesmo solo E ele faz muito isso, né? Mas parece que vai ser cansativo Mas não é Teoricamente seria Se você escrever no papel E pedir pra um músico que não conhece reproduzir aquele trecho Ele vai dizer, ah, não vou fazer isso aqui, não É isso aqui o tempo todo Mas se você for ver o Albert fazer, cara Você vai, ah, como é que pode, cara? Entendeu? O cara pegar uma nota só E fazer contar uma história inteira com uma nota Só viu o Albert fazer Nem Bibi, nem Fred King, nem ninguém Isso aí, essa alma dele, só quem tem é ele mesmo É, o Frank Zappa É, assim, não dá pra gente questionar a qualidade Musical E conhecimento musical de Frank Zappa É, assim, o que conhece o Frank Zappa Nossa senhora Mas ele era muito fã de Elmore James Ele dizia assim O mesmo, o Elmore James repetindo a mesma frase Todas as músicas, mas É uma questão além da música Que transcende a música É quase divino É verdade Mas é verdade Então não é uma repetição Ou não é uma variedade Que vai fazer a qualidade da história E a gente tá falando de blues, então A coisa é muito sentimento Eu me lembro, Roberto Só rapidamente Quando eu tocava rock em uma banda Eu tocava metal Eu toquei de tudo já E aí o guitarrista dizia Cláudio, não dá pra tocar só pentatônica Porque Como é que você toca blues Como é que você consegue Ah, cara É, o que tem que fazer é isso aí Você tem que ser criativo É, exatamente Pode ter medo daquelas cinco notas São só cinco O cara tem medo Então não vai tocar Mas essa simplicidade Eu sempre digo que o blues é uma música simples Mas não é uma música fácil Mas não é fácil Não é fácil, é verdade Então vamos continuar ouvindo mais Do teu disco My Way Home Ouviremos então a música The Pain of My World Yeah